ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Greve dos rodoviários é cancelada depois de liminar da justiça. Acidente deixa pelo menos 10 pessoas feridas na avenida Torquato Tapajós. Mais de 200 quilos de drogas são apreendidos na zona centro-oeste da capital em menos de dois dias. Cinco pessoas são presas em Parintins por vender DVDs e CDs piratas no boi garantido. Preço da cesta básica volta a subir e o tomate, mais uma vez, é o vilão. Filha é presa suspeita de matar o próprio pai a facadas no Nova Cidade, zona norte da capital. E ainda, laudo aponta que motorista dirigia em alta velocidade quando matou duas jovens na BR-174 no começo do ano. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma jovem de 19 anos foi presa hoje em flagrante, no Nova Cidade, zona norte. Ela confessou ter matado o pai a facadas. O crime foi na rua Talerama, Nova Cidade. Kedson Barbosa da Silva, de 41 anos, foi morto pela filha. De acordo com a polícia, a vítima foi encontrada morta, amarrada e com 13 facadas no pescoço, peito e mão direita. Kimberley Casey, de Jesus da Silva, de 19 anos, é a principal suspeita. Ela foi presa em flagrante. Kimberley já confessou à polícia aquilo que motivou o crime, mas essas informações ainda não foram divulgadas. Segundo a delegacia especializada em homicídios e sequestros, há a possibilidade de outras pessoas estarem envolvidas no crime. Nós já temos toda a dinâmica do fato, a menina confessou o crime, deu a motivação e a gente vai tecer os maiores detalhes para vocês amanhã em coletiva de imprensa às 9h30. Estamos já fazendo o flagrante dela e ela está sendo ouvida. Já tem algumas testemunhas aqui também na delegacia, agora prestando outras informações. E vamos verificar a possibilidade dela ter atuado sozinha, dela ter atuado em conjunto, na medida em que a gente acredita que ela não tenha conseguido dar o nó nos braços e nas pernas do pai sozinha. Ainda de acordo com a polícia, Kimberley tinha a intenção de esquartejar o corpo, esconder em uma mala e enterrar no quintal da casa. A arma do crime é uma faca, uma bolsa com resíduo de sangue, uma enxada, que possivelmente ela podia fazer o buraco para depois, ninguém sabe, enterrar, não sei. E a mala também, né? Isso, a mala, exatamente. Ela emprestou uma enxada da vizinha para cavar o buraco. Laila conhecia a vítima e também acredita que Kimberley não trabalhou sozinha. Conhecendo ele como você conhecia, você acha que ela sozinha tinha condições de amarrar? Não, porque ele é bem alto e pesado. Ela não tinha condições sozinha, a não ser que ele estivesse dormindo. A DEHS segue com as investigações e houve testemunhas. A greve dos rodoviários, prevista para hoje, foi cancelada por uma decisão judicial, mas a polícia precisou ir até as garagens. No fim da madrugada, viaturas de polícia garantiam a saída dos ônibus das principais garagens. O serviço de transporte coletivo, que seria paralisado, funcionou normalmente. O Tribunal Regional do Trabalho acatou o pedido do Sinetran e considerou abusiva qualquer paralisação dos rodoviários. Os funcionários que desacatarem a ordem judicial podem pagar uma multa de até 200 mil reais e responder por crime de desobediência. O presidente do Sindicato dos Rodoviários garantiu que a categoria vai recorrer da decisão e que a greve ainda pode acontecer. O empresário não pagou nada, o Sindicato dos Rodoviários cumpriu todos os requisitos que mandam a lei na questão de greve. Então a paralisação não está descartada caso as empresas não cumpram. Hoje não pagam FGTS, NSS, não cumpriu o acordo feito na justiça. Enquanto o impasse não é resolvido, a população permanece em estado de alerta e reclama. Se eles pararem fica difícil, né, que eles rodando já é difícil, vale se parar, né. Prejudicar a ida, a volta, né, dos funcionários, dos trabalhadores, né, do pai de família. A gente precisa todo dia de ônibus, né, pra trabalhar, né, nós que trabalhamos, nós precisamos. Pois é, e teve acidente hoje envolvendo dois ônibus e um carro de passeio lá na Zona Leste. 20 pessoas ficaram feridas. Vamos conversar agora ao vivo com o repórter Amaral Augusto, que traz mais informações. Boa noite pra você, Amaral. Olá, Marcela. Boa noite pra você e a todos que estão ligados com a gente em mais uma edição do Jornal em Tempo. Muito obrigado pela sua audiência. Olha só essa história, Marcela. Motorista de uma picape acabou fechando um ônibus da linha 065, enquanto o motorista estava manobrando para sair do Terminal 4, lá no Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital. O motorista do coletivo não teve tempo para frear, acabou batendo na traseira da picape. E aí, logo atrás, pra completar, vinha um outro ônibus da linha 080, que acabou batendo na traseira do ônibus da 065. O resultado disso, como você falou, é que 20 pessoas, a maior parte dos ônibus, acabaram ficando feridas. Nove ambulâncias do SAMU foram necessárias pra fazer toda a remoção dos feridos. E a gente tem fotos, inclusive, que mostram instantes após o acidente e o trânsito na área ficou bastante complicado. O Manaus Trânsito precisou agir rapidamente para evitar grandes congestionamentos naquela área da cidade, que já é tida como uma área complicada no que diz respeito ao trânsito, já que trata-se da Avenida Camapuã, ali no Jorge Teixeira. A gente também recebeu um vídeo de um motorista que passava pelo local no momento do acidente, acabou filmando da janela do carro mesmo e mostra exatamente essa linha, né? A picape, o ônibus da linha 065 e o ônibus da linha 080. Todos os feridos foram recolhidos para unidades de saúde de pronto atendimento ali nas proximidades, como o Hospital Platão Araújo e o João Lúcio. E os três motoristas, esses sim, foram levados ao 14º Distrito Integrado de Polícia, onde prestaram esclarecimentos. Marcela. Agora, Amaral, são 18 horas e 25 minutos, você está na zona centro-sul aqui da capital, estou vendo que o trânsito está um pouco parado, né? Nesse momento. Pois é, Avenida Maceió, zona centro-sul da capital, como é de praxe, olha só, esse aqui é um dos pontos de bastante congestionamento e retenção, fica bem em frente ao cemitério São João Batista, como você observa aí nas imagens do repórter cinematográfico Márcio Souza, que vai mostrar assim um panorama de como é que está Maceió nesse horário. complicado para o motorista. Agora há pouco não estava assim, Marcela. Começou a ficar complicado o trânsito a partir de agora, exatamente por conta da grande quantidade de veículos que estão rumando no sentido bairro centro. Para se ter ideia, segundo Manaus Trans, são cerca de 3.500 veículos que passam por aqui em horários considerados críticos, aquele famoso horário de pico. Então, a gente aproveita para dizer para aquele motorista que está pretendendo sair de casa ou do trabalho nesse momento, que tenha muita paciência e se der, evite a Maceió. Só não sei dizer qual é a alternativa, porque olha, nesse período de trânsito complicado na cidade de Manaus, fica difícil a gente dar alternativa para o motorista. Marcela. Olha, Amaral, eu adoro a Maceió. É nosso calvário aqui todo dia essa Maceió, né? Muito obrigada. Isso foi o Amaral Augusto ao vivo da Zona Centro-Sul. Depois do intervalo, você vai ver cinco pessoas são presas em Parintins por pirataria de CDs e DVDs. E ainda, preço da cesta básica sobe mais uma vez em Manaus. Nós voltamos já.